Vamos escorrer pra... Tô que se lasque... Ah, deixa ele subir sozinho. Dá um tchau, Heitor. A Carla não perde a oportunidade, ela garrafa e a cerveja. A dieta mesmo que ela ia começar. Vem cá, Manu! Vem cá, Manu! Aqui vai dar muita abóbora. Nossa, pai... Vai dar muita abóbora... Manu! Manu! Manu Banguela! Daqui dá pra ver o buraco na boca. Gabriel, se não puxar, não vai. Se rodar, só para na hora que chegar lá na rua. A macaca velha. 500 anos, empresta a listar no quartel. Tá achando que é criança. Aqui. É branqueira. Eu vou fazer um banquinho aqui. Eu não podia morar numa casa que é uma área dessa. Não. Ah, fica quieta, Manu. É nosso pai. Mas o sócio vinha pra fazer? Não. Eu trabalho. Eu não tenho ânimo nenhum. Nenhum. Cadê? Nenhum. Nenhum. Ah, mas o nosso pai... Davi! Todos vocês vão me pôr. E eles vão, por causa que eles são no frio. Vocês estão fazendo faculdade. Ah, isso é. Por isso que eu vou. É um pouquinho. Tchau.